Mais doses chegaram hoje aqui na Paraíba e a distribuição para os municípios vai ser amanhã. Nesta sexta-feira, o estado da Paraíba registra a chegada de mais de 91.140 doses de imunizantes contra a Covid-19. São 56.040 doses da Butantan Coronavac e 35.006 doses da vacina Pfizer. De acordo com o secretário-executivo de saúde do estado, 70% da população paraibana acima de 18 anos encontra-se vacinada. Esse número tem um significado muito importante, porque depois de 14 dias dessa uma dose, a nossa chance de ter um quadro moderado e grave, precisar de hospital, reduz em 70%. Daniel Beltrame também falou sobre os casos da variante Delta. A variante Delta, como a variante Gama, vai ocupar um espaço no país, como ela fez no mundo inteiro. não será diferente conosco. Agora, se você se vacina, se você usar máscara quando você está fora de casa, e se fora de casa você não se aglomera, não há variante Delta que seja capaz de te fazer mal. Reforçar os cuidados, né? Vamos agora aos números da Covid na Paraíba. Reforçar os cuidados, né? Ondeımıza é a primeira Paraíba.